Coisa que não há renego Nem tampouco desapega Ter gostado de você Foi gostar de zincha verde Incruado, recolhido De ninguém se aperceber Matutando vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Juridim espreita triste E a jantaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos faz clarão É um verde, um azulão Te é sangue furta a cor Que me dá desaço cego Me surca que nem morcego Mangando que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida casuou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois Não me prender Canta firme juridim Canta firme juridim E me entoa uma canção Sabia Sabia Me força aqui Vem de junto ao coração Pousa Pousa aqui Meu corre-bril Vê se tu Tem pena de eu Quero ser Teu bacuri Quero ser Quero ser De voz Me ser Quanto mais Se desfaita Me despreza Mas Me arrasto Pra Você Me arrasto Pra Você Pra Troca Prima Quero ser Quero ser Tal Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser